Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima, muito obrigada para todo mundo que perguntou. No vídeo de hoje, nós assistiremos juntinhos os melhores momentos da história de Atena e Romero, segundo a minha irrelevante e não solicitada opinião. Mas antes, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e para me seguir no Instagram, anaclaudianns, se ainda não segue. Atena e Romero é um casal da novela A Regra do Jogo, interpretada pela maravilhosa Giovanna Antonelli e pelo tão maravilhoso quanto Alexandre Nero. E para quem não se lembra, esses dois eram pilantras, bandidos, não prestavam. O Romero, ele era um político e ele participava de uma organização criminosa ultra-secreta que bem parecia mafiosa. E a nossa querida Atena era uma estrelatária, vivia de dar golpes por aí pelo mundo. E um dia, eles se conheceram. E esse já é o meu primeiro melhor momento. Nesse mundo aí de um monte de gente que não presta, você era minha esperança. Aí eu descubro que você é uma farsa, que você mora numa cobertura, que você chama prostitutas. Como é que você quer levar adiante esse relacionamento? Ei, Romero, você não quer mais mentir? Eu não quero mais o relacionamento. O quê? Não adianta você dizer que não gosta mais de mim. Eu nunca gostei de você, mas eu entrei no teu perfil e falei, sexo fácil, vou fazer. Você está tentando fingir que você é um cara horrível para eu ficar com raiva de você. Não tenta decifrar, você é burrinha. Chega. Você é um monstro! Eu desejo para você uma morte lenta! Desculpa, hein? Toma uns remédios, ela mistura. Dois dry martini. Por favor, ou... Você deve estar pensando que eu sou cafajeste. Eu sou nada, gente. Normalmente as mulheres se unem. Não gosto de mulher. Deus me livre, não suporto mulher. Eu gosto de homem, sabe? Sempre gostei. Prazer. Atena. Romero. Cafajeste, para mim, é elogio. E monstro, é elogio também? Você não é um monstro, não. Sua ex-namorada foi traída. Isso é típico de mulherzinha, assim, que se importa. Você não acha traição uma coisa grave? Claro que não. Posso te pagar um drink? Não. Não? Já pedi. Eu vi que você estava tomando um dry martini. Meu drink preferido. É o meu também. Está vendo que a gente tem muita coisa em comum. Muita coisa em comum. Mas tem uma grande diferença. Eu gosto de mulher. Muito. Que bom. Às mulheres. Aos homens. Cara, você está muito lerdinho para quem foi chamado de monstro. Eu sou um monstro mesmo. Estou pagando para ver. Nunca pensei em você pagar essa conta. Fica com o troco, lentinho. A tenda, minha gente, era uma bombista nada. Então, ela não perdia a oportunidade de passar a perna em alguém. Até ser se alguém fosse o Romero. Então, assim, quando ela viu que ele tinha dinheiro, ela monopolizou o dinheiro dele. E pegou para ela. Te peguei, mané. Porém, meus amigos, apesar dela ter roubado o Romero, ela estava muito caidinha por ele. E a gente percebe isso. E ela percebe isso. Está muito doente, patroa. Que doença? Esclerose. Vai ser daí para pior. Quem sabe você não faz o favor de aliviar o sofrimento. Por que você não faz isso? Eu não ia ter coragem, não. Vai, vai por mim. É você, Atena. Eu me deixo. Eu deixo. Acaba com o sofrimento do pobre coitado. Como é lindo o amor, né, minha gente? Ela não matou o Moribum. Que coisa boa. Que história linda de se ver. E eu nem estou saindo de olho em que eu achei muito fofo mesmo. Calma. 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 Lembra, meus amigos? Ele estava completamente parado nadar atenter. Ele se apaixonou perdidamente por aquela moça moderna, desapegada, riquíssima. Que dava uma esnobadinha nele. E o meu segundo melhor momento é quando ele confessa esse amor para a Atena. Ursinha, vem aqui. Ursinha, não falte. Shамpanha francesa. Quê? Não gostou de me ver? Eu fico meio sem graça usando essas coisas. Onde é que você tava? Eu te liguei Esqueci o meu celular com você Não tá comigo não, não tem nada Olha, tô falando Mas eu liguei no outro celular Opa, tá me cheirando a cobrança Por que que você insiste tanto nisso? Tem outro homem na parada? Ciúme, Romero, coisa mascareta Safado, você tá me acusando do safado Que o sim é linda Vem pra cá Ela tem compromisso, né? Ela tem que pagar o triplo pra você Não fica com esse seu recalque Que a noite é por minha conta Agora se você se sentir muito culpado Você pode me pagar parcelado 36 parcelas Todo dia, na sua cama Todo dia? Todo dia Trazer Trazer é meu Corre, Ursula Vem pegar Eu vou pagar o programa Por favor, vai embora O que aconteceu? Tô com ciúme Foi você que tava falando com ela Diferente Eu queria que você estivesse aqui Mas você não tava Eu sei que a gente combinou A gente só se divertiu Mas não rolou Tô apaixonado Quero namorar você Eu quero saber o que que você comeu O que você sonhou Se você não tiver no mesmo clima Prefiro a gente terminar Aí eu tô sofrendo Você tá bêbado? Por isso que eu tô falando a verdade Eu nunca gostei tanto de alguém como eu tô gostando de você E a tal da toia? Não tem nada com a toia Eu tô precisando Ah, você não sabe nada Eu sei sim Quando eu vi você deitado lá no chão Sei que você tá doente Precisa de uma mulher Pra cuidar de você Infelizmente Você não é essa mulher Por favor, vai embora Você não quer nada Tudo muito lindo Tudo muito fofo Tudo muito maravilhoso Mas a Athena não é essa mulher que ele acha que conhece Ela é uma golpista Que roubou o dinheiro dele E colocou a culpa no amigo dele E uma hora ou outra ele acaba descobrindo isso A tua herdeirinha Foi ela que te roubou A Athena Só que não foi só ele que descobriu coisas A Athena também descobriu várias informações Sobre o passado, o presente e o futuro também do Romero Você pode assistir como se fosse um filme policial Ou se preferir como se fosse um vídeo do nosso casamento Isso vai ser uma forma caseira não aperta Um cara de esquerda Defensor dos pobres Levando bomba Tá dentro de presídio Mas você conseguiu esse vídeo? O que importa é o que eu vou fazer com esse vídeo? Hum Pensa pelo lado positivo Você acabou de ganhar uma parceira Você não tem noção Com quem você tá se metendo Tenho sim O meu marido A Athena não sabia mesmo Onde tava se metendo Porque a facção que o Romero conhece parte Não é de tecido Não é de roupa É de crime É a maior facção criminal do Rio de Janeiro E eles ficam sabendo que ela tá chantageando o Romero E então eles começam a ir atrás dela Pra pegar o piscocinho dela Colocar na bandeja E jogar no Rio Vai ou não vai entregar a Athena? Ela sumiu, tio Eu não sei do paradeiro dela Você tá escondendo o jogo? Pra mim ia ser ótimo Que vocês dessem um sumiço nessa assombração aí E a facção quer acabar com ela de qualquer jeito Eles ameaçam o Romero Caso ele não entregue ela pra eles E ele entrega Mas depois o arrependimento bate Eu avisei o tio Eu avisei o tio Você é um desgraçado Depois de tudo que eu fiz por você Estão me chantageando Trouxe pra você A certeza de um amor Que você nunca teve na sua vida Soltinho É verdade isso? Não, eu não vou cair nesse papinho Você acha que você ia colocar uma arma na minha cabeça E eu ia casar com você? Sou a única mulher que te ama Do jeito que tu é Daqui a pouco os caras estão aqui Pra te dar um tiro na força E vaza, vai, sai Muito obrigada por ter me avisado O que o Romero fez foi muito heróico Corajoso E inútil Porque apesar disso A facção encontrou a Atena E eles iam passar ela Pro mundo de lá Só que antes disso O Romero foi se despedir dela E essa cena é muito bonitinha É o meu terceiro melhor momento O pai foi bastante generoso Ele resolveu te dar uma segunda chance Passa a arma pra ele, Ascari Romero Me perdoa Nunca quis prejudicar Tudo que eu fiz foi Pra ficar do seu lado Se eu tô aqui agora A culpa é minha Eu nunca fui tão feliz Do lado de alguém Como fui do seu Tudo que eu fiz foi por amor Antes de eu morrer Queria ouvir de você Que tu me amou Mesmo que por pouco tempo Tu me amou Me beija Querem ficar na sós? Vai, Romero Faz o serviço Eu não sou assassino Frouxo E depois Quando Romero vai embora O inacreditável acontece A Atena Que aparentemente É a rainha da convicção Da boa lábia Consegue convencer As pessoas Que ela estava Chantageando De que Contratá-la Pra trabalhar Com eles É muito melhor Do que matá-la Deixa eu provar Deixa eu provar meu talento Pra vocês Fala qualquer coisa aí Tipo Qualquer coisa mesmo Qualquer coisa Eu vou poupar você Mas antes eu vou te passar Um serviço Mata Você vai matar o Romero Pra gente A gente me pede qualquer coisa Menos matar o Romero Ou você mata Ou a gente mata você Pode me matar Pô Mas eu não posso matar o Romero Ainda dá tempo Eu posso matar o Romero E depois desse feito De ter conseguido Entrar pra maior facção Criminosa do Brasil De ter subido um degrau A mais no currículo do crime A nossa querida Atena Vai ao encontro do Romero Que tá lá sofrendo Porque acha que ela morreu E eu adoro essa cena também Não chora por mim não Tô aqui Pro resto da sua vida Meu Deus aderiu Suas prédios Não é possível te vir lá Entrei pra facção Isso o que? Vitória na guerra irmão E aí Eles viram Colegas De trabalho E passa muito tempo Muita coisa acontece O Romero encalacra Numa mulher chamada Toya Que é bem que uma inimiga Da facção Todo mundo da facção Não quer ela por perto Mas ele se apaixona Por essa mulher Quer casar com ela Quer ficar com ela Só pensa nela E ela cagando pra ele E enquanto isso A Atena tá cada vez mais Apaixonada pelo Romero E no dia do aniversário dele Ela faz uma surpresa E eu adoro esse momento É o meu quarto favorito Guarde uma frase E as dobras do Quero um gole Desculpa O que foi? Você tá com medo? Não, eu não posso ir com você Por que não? Porque eu não tô pronta Pra me casar com você Desligue-se de você Parabéns Atena, o que que é isso aí? Teu aniversário Não podia deixar passar isso em branco, né? Você é o cara mais incrível Mais gostoso Que eu já conheci na minha vida Veio do nada Tu morou na rua Se deu bem na vida Você é o único homem Por que eu me apaixonei De verdade Obrigado Esse trabalhão todo aí Que você teve Mas é que Eu acho que eu prefiro Ficar sozinho Tem dois caminhos Essa noite Um é ficar aí Sozinho Triste Outro, mas interessante Ele te leva até aqui, ó Essa mesinha Cheia de coisinha E uma garrafa de champanhe Que pena Não por mim, né? Por você Eu vim aqui pra te fazer companhia Não precisava nem rolar nada com a gente Tô brincando Eu precisava assim Impossível a gente Tomar uma garrafa de champanhe juntos E continuar vestido Até porque Eu não tô usando nada Embaixo desse vestido Só pra você Mas tudo bem Tu quer ficar aí A teninha aqui Não pode fazer mais nada, né? Vambora Fica Ouvi, fica Fica Pra te dar a noite mais inesquecível Na tua vida Vou fazer um brinde Parabéns Sabe o cara mais incrível Que eu já conheci Lindos, né? Como que tem química Esses dois É a vontade de namorar junto com eles É um traço no meio De tanta química que tem Mas enfim Não vai ser tão fácil assim Ver esses dois juntos Muita coisa ainda vai acontecer Mas isso a gente vai conferir Na próxima parte E enquanto isso Tem aqui um vídeo recomendado pra você Tem também o meu outro canal no YouTube O Oito Infinitos O meu Instagram tá aparecendo na tela Eu vejo você no próximo vídeo Com os meus outros quatro melhores momentos Até lá Tchau, tchau!